Ok, próxima parada, Santa Rosa, IFR, lá tem ALS também, vamos lá fazer mais um ALS A gente tá pronto pra decolar aqui, chamar a Torre Bambuá Ok, vamos embora, galera! Mais um gol bem curtinho Ok, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 191 Delta Delta, 1000, climbing 4000 191 Delta Delta Delta, Centro de radar, climbing 5000 Climbing 5000, 1 Delta Delta Ó, estamos chegando na base aqui Aí, estamos tapadão dentro da nuvem, agora é o olhão do PFD aqui, não olha pra fora, senão a gente se desorienta Ó, estamos chegando no topo Aí o topo 2,700, mais um pouquinho Mais um pouquinho, vamos lá, 2,800 Ok, checklist subida, potência máxima, flaps up, mistura máxima, motor tudo bem com o motor No topo, navigado Obrigada, na direita, tudo enquanto, alerta, ZS 1,000 Delta Delta, understand, you have made into India, stay approach request Informativa, request ALS-Réni 32, 1,885 1,000 Delta, we're planning a full stop or missed approach Full stop, 1,000 Delta 1,000 Delta, Roger Ok, estamos chegando em Santa Rosa, essa é a nossa aproximação, estamos chegando nela ali E LS para pista 32, vamos pousar lá Muito interessante ali, ele pediu para eu reduzir a velocidade, porque tem um outro avião voando o approach na minha frente Aí eu disse para ele que eu posso reduzir para 100 nós, menos que isso fica ruim para mim Aí ele me deu delay vectors Se vocês assistirem o meu vídeo de procedimentos de espera, eu falo sobre delay vectors Ou ele poderia me colocar on hold, numa órbita em algum lugar Ou ele pode me dar delay vector, foi o que ele me deu aqui Ele me voa numa proa 190, tipo para longe do aeroporto Para aumentar o espaço com o cheiro aqui que está na minha frente fazendo a aproximação Então eu vou reduzir minha potência aqui para uns 50%, porque como eu estou indo para longe do aeroporto agora Eu não quero, enfim, não tem porque eu ir correndo para longe do aeroporto Eu posso ir lá bem devagarinho, sem problema Então eu vou reduzir aqui uns 45%, mais ou menos, bem pouquinho Porque o que a gente precisa aqui agora é tempo, não distância Enquanto eu estou me afastando do aeroporto aqui, o Cherokee lá na minha frente, eu estou vendo ele aqui no meu T-Cast Ele está fazendo a aproximação Então vamos ficar aqui, 110 nós, por aí, um pouquinho menos, até 40% E aí isso dá o tempo que o controlador precisa para manter as 3 milhas de separação entre os dois aviões Interessante, esse tipo de coisa que a gente não pode planejar para mostrar em um vídeo Mas acontece por acaso, então foi um negócio bacana que vocês aprenderam Uma situação real de o controlador precisar aumentar o espaçamento entre dois aviões E agora, como vocês estão vendo, vamos voltar para a carta aqui Voltar para o mapa aqui A minha aproximação era aquela Ok, agora a gente volta para a Lucy Ou seja, mais ou menos por aqui Agora eu posso aumentar mesmo tempo a minha potência um pouquinho Vou botar o navegador para a Direct Lucy E agora a gente está dobrando a Direct Lucy Vocês veem aqui na tela ali, agora eu vou dar um Lucy Direct Está indo a Direct Lucy agora Agora eu posso aumentar um pouco a minha potência Eu estou vendo o outro avião, já está bem perto do aeroporto Ok, então vamos descer para 4200, que é o que a gente tem que cruzar a Lucy Vou botar aqui Lucy, 4200 A gente nem precisa, vou botar um V-Nave Alt aqui E a gente intercepta o V-Nave lá Então o nosso V-Nave até o Final Approach Fix Vamos pegar a nossa carta de novo aqui Que é o Pigpin, a 2000 Então vamos botar 2000 aqui Deixar o V-Nave fazer O V-Nave está armado Agora a navegação vertical do avião vai fazer a descida automático Está toda programada, vocês podem ver no meu MFD ali Essa é a rampa que a gente vai fazer Depois de luz a gente vai dar uma descida bem agressiva ali Que é para pegar o Glide Slow por baixo Então o nosso checklist de descida Altímetro lá no destino é 98, 2998 A gente tem as luzes, o turbo de pitot está ligado que a gente vai cruzar a nuvem Tanque, vamos ao da esquerda Brails, mistura a gente vai monitorando City belts, lá da aeronave, a gente vai voar o Approach O Approach está carregado, mínimos 380 Anding Speed, 775, começando a descer Railway está visível Tax Layout, depois eu dou uma olhada nisso 032, a gente pode sair na Alpha 5 ou Alpha 4 direito Então o nosso próximo ponto agora é Lucy Na carta Lucy é 3000, mas ele nos pediu para cruzar a Lucy a 4200 ou acima Então o controlador diz, é o que vale, não é o que a carta diz Depois a partir daí a gente pode descer para 2700 em Edovi Que é o próximo ponto E depois Big Pin, que é o ponto final, o Final Approach Fakes Lá a gente tem que estar a 2000 pés Assim que a gente cruzar a Lucy, a gente vai ter que dar uma descida bruta Eu vou botar Flaps aqui para a gente descer forte Ok, estamos chegando em Lucy, 20 segundos Vamos botar Flaps, porque agora a gente vai descer parcado Chegamos em Lucy, 4200 certinho O Fernando fez o trabalho dele Agora 2700 E agora o avião está implicando Delta Delta, ready to service terminate, contacto Santa Rosa Towers, 118.5 Over Santa Rosa Towers, have a good day, thanks for the help, Delta Delta No problem Ok, estamos para a torre agora A gente está fazendo uma descida bem acentuada Santa Rosa Towers, Sirius, 191 Delta Delta, Information India, ILS, runway 32, please stop 191 Delta Delta, Santa Rosa Towers, request a Pirates for top 10 bases, runway 32, clear to land We'll do, runway 32, clear to land, runway 32 Ok, chegamos a 2700 em Edovi E agora 2000 2000 e Picpin, que é o ponto final O Fernando me pediu para reportar tops e bases de novo 17 nozes de vento pela direita aqui, a gente está bem atravessado Mas tranquilo, ok, chegamos no topo Delta Delta, tops 2400 2400, thank you Ok, terminamos as nuvens Vitorito está ligado, está chovendo Olha aí, um pouquinho de chuva aí O vento está diminuindo, oito nós agora Vamos dar uma lavada no avião, estava meio sujinho Agora já vai ficando limpinho Ok, estou vendo o chão Caso ainda não estou na base Ok, agora estou vendo mais para frente Acho que a base Um pouquinho mais, sempre A gente está a 5 milhas do aeroporto Eu ainda não vejo o aeroporto Ok, essa é a base 2600 Conduto Delta, base de 1600 Ok, pista visual Vamos dar palma agora Chegando a umas duas milhas ali, a gente vai para full flaps Muito legal, a gente sair da nuvem E a pista está na nossa frente Isso é... Eu não me canso de admirais Pegação por instrumento, especialmente aproximação Entre os muitos, fenomenal 2 mile final runway 32 Imagina a aviação sem isso pessoal 70% dos voos iriam cancelados Ok, duas milhas e meia Quase nada de vento agora Quase nada de vento agora Bastante vento lá em cima Ok, vamos para full flaps now Mistura rica, bomba A gente vai pousar com o tanque da esquerda Que é o mais cheio Nossos três estão ótimos Vamos sair à direita A pista está livre Estamos chegando em Santa Rosa, no norte da Califórnia Ao norte de São Francisco Dois nós de vento de cauda Prestar atenção nisso Pode aumentar a nossa rolagem lá 500 Vídeo meriway que eu falo sobre isso Aumento de cauda Desesperado Que aumentou a rolagem 50% É bem estável Velocidade 7.9 Vamos cruzar a capiceira Alião 7.5 Por aí O âmbito de ataque já está bom A gente continua no glide slope Um pouquinho à esquerda da pista Vamos voltar para o center line aqui Ok 7.6 7.7 É isso aí pessoal Se eu tirar as mãos agora O avião vai continuar fazendo a coisa dele ali Um pouquinho mais de... Minimums 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 Pessoal com a pista vamos pousar Pegamos Pegamos Ok, Alpha 5 Vamos rolar para o próximo Não vou dar um patasmo se freio Ok, desligue a pitorite não precisamos mais Alpha 4, vamos sair aqui no Alpha 4 Vamos chamar a pista de volta para a pista de partir Ok, essa é a Alfa Como vocês veem na carta É mais um aeroporto complicadinho Duas pistas, um triângulo Eu já vim aqui algumas vezes Mas é bom a gente sempre cuidar Olhar para as cartas Para ver se a gente não está taxando a taxa errada Então Vamos pela Alfa até a capiceira da 32 E de lá a gente manda um próximo plano de voo Não sei para onde eu vou de novo Chegando lá eu decido Pessoal, IFR é um troço que Enferruja Muito, muito mais do que o voo visual O voo visual a gente fica um mês sem voar De volta ali Nos primeiros 15, 20 minutos a gente está com o pé em mão de novo IFR não IFR a gente para Faz alguns mais de meses Eu acho que eu não faço um approach bom Meu Deus Eu não estou perigoso Nada disso Mas eu já noto que o meu fluxo já não está bom Esse voo foi bem melhor que o primeiro O primeiro eu estava ali Eu vejo que o meu cérebro está quente Eu estou ocupado Estou fazendo tudo certo Mas está me custando mais energia mental Já no segundo aqui já foi mais fluido Mas não super bom Eu gosto da minha performance Está bem melhor Mas é isso mesmo É normal isso Por isso que é importante Quando está nublado Eu gosto de sair e fazer Três, quatro voos Assim Curtinhos Porque aí a gente está super ocupado De cola, faz a partida Faz a chegada Faz a aproximação Tudo na pauleira Porque aí a gente volta A gente Enfim Retoma a nossa memória muscular E tal De procedimento E aí a gente fica mais seguro Então é isso que eu estou fazendo aqui Faz mais de mês que eu não faço isso Já anotei a diferença Quando eu estou fazendo isso em seguida Eu estou afiatíssimo Então é isso que eu estou fazendo aqui